Vamos botar logo o assunto aqui da live, que o assunto é o que rapaziada? Conexões de máfia, né? Tá ligado. É, ó, o seguinte, todo mundo que tá entrando aí, fica ligeiro logo, já abre no canal da 30, porque falta 5 minutos. Falta 5 minutinhos só, rapaziada. Cadê? Apareceu? 5 minutos! Esquece, esquece que agora, hein? Todo mundo corre pro canal da 30, corre pro canal da 30 que já abri na TV. Vamos embora. Galera, falta 5 minutos pro maior lançamento do momento. Chama! É, 50 mil pessoas, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não, hein? Ó, essas 50 mil que tão aí... É, 50 mil pessoas, não é brincadeira não, hein? 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 Não